Olá pessoal, hoje a gente vai aprender um tutorial como remover fundo de foto online. Você não vai precisar baixar nenhum programa, vai ser rápido, fácil e com alguns cliques você já vai remover qualquer fundo de qualquer imagem que você tem aí no seu computador. Primeiramente você vem aqui no Google e você vai pesquisar por PIXLR. Em seguida pessoal, você vai clicar no primeiro link, no primeiro resultado de busca, você já vai ser direcionado para a página inicial do nosso editor online de fotos. Você vai clicar aqui na primeira opção, veja que tem duas opções aqui abaixo, você vai clicar aqui nessa primeira opção e logo após pessoal, você vai clicar aqui em abrir imagem. Você vai selecionar a imagem do seu computador. Vou selecionar aqui pessoal, a minha imagem que eu vou usar. E logo após pessoal, você clicar em abrir, você vai vir para esta página, onde você vai vir aqui primeiramente, nesse cadeadinho e clicar duas vezes. Em seguida, a sua imagem já está pronta para ser editada. Pessoal, temos duas funções. A função automática e a função livre, onde você vai clicar com o mouse e selecionar a área que você deseja remover. Eu não vou fazer aqui pessoal, com muita dedicação, porque o intuito do vídeo é só mostrar a vocês esta ferramenta. Vou acelerar aqui o vídeo para vocês verem como vai ser bem rápido e bem simples para remover o fundo de qualquer foto online de graça, da maneira rápida, fácil, sem baixar nenhum programa. Enquanto pessoal, após você selecionar a área, é só você clicar em delete, com o botão delete do seu computador. Em seguida, a imagem vai ser removida. Pessoal, eu vou desfazer aqui esta edição para mostrar a vocês uma maneira mais simples, mais rápida de remover o fundo da imagem. É só você clicar aqui nessa função, onde tem essa varinha mágica, que ela vai remover da maneira automática. É só você clicar em cima da cor que você quer remover. Em nosso caso, é a cor aqui do fundo. Após clicar, é só você apertar no botão delete do seu computador. Em seguida, a imagem vai estar cortada automaticamente. Pessoal, agora para salvar a nossa imagem, você vai clicar aqui em filler e depois em salvar. Em seguida, você vai ter essas quatro opções. JPG, PNG e essas outras duas funções. A função pessoal que vai permanecer, o fundo transparente, a função PNG. Você vai clicar aqui agora em baixar. E eu vou selecionar aqui a pasta para vocês verem como é que foi que a imagem ficou. E vocês estão vendo aqui na página inicial do nosso editor de imagens, como foi que a nossa imagem ficou sem fundo. Então pessoal, já deixa o seu like, inscreve-se em nosso canal para ficar por dentro das melhores dicas que a gente vai estar trazendo aqui no nosso canal. Tchau.